Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. Policiais da centésima quinquagésima primeira DP, chefiados pelo delegado Henrique Pessoa, prenderam um elemento condenado pela justiça e com mais de 20 anotações criminais por furto. A prisão aconteceu na tarde de sexta, por volta das 16h30, na rua Bahia, em Olaria, quando este perambulava pela rua, em atitude suspeita, sendo ele conhecido furtador na cidade, com mais de 20 anotações criminais, estando distante do seu endereço declarado. De acordo ainda com a delegacia, o acusado é conhecido pelo vulgo de Cascão. Contra ele constava o mandado de prisão decorrente de sentença condenatória final, expedido pela segunda vara criminal de Nova Friburgo. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp 999-09-0701 e também do telefone da Nova TV 2522 9058. Para mais informações, acesse o nosso site, novatvfriburgo.com.br.